Eu não sei que mais posso ser Um dia errei, outro dia sem comer Por vezes parte, coragem do leão Às vezes fraco e acerão, coração Eu não sei que mais posso olhar Um dia joias no outro dia ou no ar Gritos de dor, gritos de prazer Que o homem também chora quando eu assino a docer Foram tantas as noites sem dormir Tentos quartos de hotel, andar e partir Com essas perdidas escritas no ar E logo ali eu sei que tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu sou não Tu serás assim tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Tu me dás a mim e tudo que eu te dou Obrigado.